Olá pessoal, pessoal aqui em Clima de Festa Vem fazendo aqui um vídeo de encerramento Da nossa participação aqui na Expo Construção Offsite Vamos sair um pouco do barulho aqui Aqui está nosso stand Foi visitado por, vamos dizer assim, milhares de pessoas Milhares, vamos dizer, muita gente entrou e saiu dentro dessa kitnet Queria agradecer demais, é um vídeo só de agradecimento mesmo A todos vocês que nos acompanham nas redes sociais É inexplicável para dizer para vocês a força que a rede social tem Muitos seguidores vieram para ver o nosso trabalho aqui De todas as cidades e estados desse Brasil E estou passando aqui mais para agradecer mesmo, pessoal Nosso stand foi feito com toda a nossa dedicação, amor e carinho que temos Mostrando aqui para vocês Nosso piso box foi uma estrela da feira Muita gente pegou nosso contato, vai encomendar, vai nos procurar Enfim, estou falando aqui e andando para vocês que não viram também A nossa kitnet padrão 3 E com certeza vai ser um modelo que será muito vendido por nós E o quarto Móveis O banheiro Muita gente gostou do nosso banheiro também Enfim, é um vídeo só para agradecer mesmo, pessoal Porque foi a nossa primeira participação em uma feira Do nosso ramo da construção off-site E estou aqui só para dizer que foi muito bom estar aqui Agradecer mesmo a todos A todos os colegas também de profissão Outros expositores que estiveram aqui Pessoas muito legais Trocamos muita informação, muita experiência Muito networking Foi muito importante E é isso Agora nós vamos juntar nossas coisas Que a Pocomun que está chegando aqui Vamos carregar a kitnet Infelizmente, pessoal, ela não foi vendida Vai embora para a empresa Mas está tudo bem, está tudo certo Se alguém se interessar, entra em contato aí Que ela está disponível 70 mil reais, vai até com a cama junto Tá bom? Mas é isso Vamos carregar, levar para a empresa Voltamos para casa Com o sentimento de missão cumprida E só agradecer mesmo A toda a organização aqui da Expo Agradecer toda a minha equipe Meus funcionários Minha esposa, meus filhos É porque Não foi fácil estar aqui não Estou até emocionado aqui Mas é isso Obrigado, pessoal E até mais